Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar você fazer um suco de cenoura com limão. Além de ser delicioso e aumentar a sua imunidade, ainda vai te ajudar a pegar aquela cor dourada e maravilhosa no verão. É muito fácil e rápido de fazer, não gasta quase nada de ingrediente e eu tenho certeza que você vai amar. Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família e sem mais demora, vem comigo! Para fazer o nosso suco de cenoura com limão, eu vou trazer aqui para o liquidificador uma cenoura média que eu já descasquei e cortei assim em rodelas. Você pode cortar do jeito que você preferir. Vou pegar aqui, olha, meio limão. Eu estou usando esse limão aqui, o tai chi. Você pode usar o da sua preferência. E vou espremer aqui, olha, dentro do liquidificador. Clé, eu posso bater? Pode, mas você corre o risco do seu suco ficar amargando. Então para não correr o risco dele amargar, eu prefiro espremer assim, meio limão. E vou colocar aqui dentro um pouco mais de meio litro, 600 ml de água. A minha aqui está bem geladinha. E agora eu vou bater até perceber que essa cenoura dissolveu completamente dentro do liquidificador. Então bora lá! Agora eu vou trazer esse suco aqui para uma peneira. Vou coar aqui na sua frente para você ver como que a cenoura praticamente se dissolve. Olha só, gente! Bem facinho de fazer esse suco. Dá para fazer na hora do almoço. Não é ideal que você faça muito antes do horário que você vai tomar. Então vamos supor, se você vai almoçar agora e quer tomar esse suco agora depois do almoço, você faz ele já na hora que você for almoçar. Se você vai tomar em outro horário, deixa para bater na hora mesmo que você quiser consumir o suco. Esse não é um suco que pode ficar guardado na geladeira, senão você perde as propriedades tanto da cenoura quanto do limão. Já coloquei o nosso suco aqui num copo. Cléia, você não adoçou o suco? Não, gente! A cenoura já é bem docinha. Eu aqui gosto de tomar assim sem adoçar mesmo, mas se você preferir, você pode adoçar com algumas colheres de mel, que vai dar super certo e vai ficar bem saboroso. Aí como que você vai tomar esse suco? Tanto para a imunidade como para pegar aquela corzinha no verão, você vai tomar três vezes por semana. Se você puder e conseguir tomar em jejum, você pode tomar. Senão você pode escolher um horário. Por exemplo, na hora do almoço, você toma esse suco três vezes por semana. E aí quando chegar no final do ano que você for pegar aquele bronzeado, você volta aqui no vídeo e me conta se não super funciona. Bora provar. Vocês estão servidos, pessoal? Hum! Gente, o adocicado da cenoura com o azedinho do limão fica perfeito. Eu aqui acho que não preciso adoçar, mas se você quiser colocar o açúcar ou o mel, eu recomendo que seja mais o mel, porque o mel é mais saudável, né, gente? Crianças e adultos podem tomar, não tem nenhuma contraindicação. Então você faz aí na sua casa, depois você volta aqui no vídeo e me conta o que você achou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês, pessoal!